Olha, esse é o Henrique, consultor de vendas aqui da Florença, aqui da Florença, exatamente no bairro Parolin, aqui na Marechal Floriano, e esse é o Bravo 2013, é um carro maravilhoso, além desse design, Henrique, maravilhoso que ele tem na parte externa desse carro, eu vou mostrar uma particularidade interessante desse carro que eu acho lindo, é o painel, a parte interna dele. O painel, acabamento sensacional, incrível, carro de luxo realmente. Muito bom isso, olha só gente, esse painel que fantástico, agora vem cá, você tem uma condição imperdível para essa última semana de outubro, com redução de IPI também para esse modelo, não é isso Henrique? Temos, com certeza, esse carro está partindo de R$ 50.990, só essa semana. Bom, um preço legal mesmo para o cliente de sua tour, de repente você quiser financiar uma parte, oferecer um carro como pagamento, vocês aceitam? Com certeza, você traz para cá o teu carro, a gente vai fazer a melhor avaliação da cidade, pode ter certeza. Bom, o restante financeira até quantas vezes esse modelo aqui? Até 60 vezes. Até 60 vezes mesmo? Muito bom isso, viu gente, olha, faz o seguinte, vem conferir de perto, olha, tem aqui a pronta entrega para você, tem o test drive e muito mais. Henrique, então repete para a gente, Marechal Floriano Peixoto, número 3501. Barolinho, o telefone qual é? 3213-1515. Até 60 vezes, eu perguntei duas vezes para ele, ele falou, gente, 60 vezes um carro como esse aqui, ó, Novo Bravo, 2013, vem.